E aí, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estarei mostrando... Eu vou mostrar pra vocês... Nossa, caralho, quase me tiu girando. Eu vou mostrar pra vocês Tiny Rule Stories Town Mystery, um jogo de investigação estilo do Xerox Homies. É isso mesmo, senhoras e senhores. Só pra falar, conhecer esse jogo em live, na hora que esse vídeo está saindo, eu estou ao vivo, tá? Na roxinha.tv, eu não posso falar, mas vocês sabem qual é. Twitch.tv barra patife... Falei. Vamos ver o que acontece. Falei, twitch.tv barra patife, eu estou ao vivo todos os dias a partir das 11 da manhã, tá? Ou seja, quando esse vídeo sair, eu estou ao vivo. É óbvio que às vezes atrasa, né? Mas com certeza eu estou ao vivo a hora que esse vídeo sair. Então cola lá na Twitch e fala, ah, vem do vídeo do YouTube, pra eu saber que você veio daqui. E eu poder te mandar um beijo especial na sua live, se for sua primeira live, né? Se não for sua primeira live, você fala, ah, vem aqui, mas só vi lá, não a notificou, me avisa. Enfim, Tiny Rule Stories Town Mystery é um jogo de investigação que eu já joguei em live, lá na Twitch. E aí eu venho trazer agora um compacto do game, pra que vocês possam conhecer ele aqui no YouTube. Eu vou dar continuar, porque eu já estou jogando, eu estou no capítulo 3, mas eu não vou jogar o capítulo 3 nesse vídeo. Os capítulos são meio longos, eu vou jogar um pedacinho do capítulo 1, que é um capítulo bem introdutório mesmo, é bem de boa. E eu acho que eu consigo mostrar um pouco pra vocês, sem dar muito spoiler. Por quê? Um, porque quem assiste a live vai se divertir muito, com a gente descobrindo as coisas juntos, porque é um jogo de investigação. E número 2, você que quer jogar o jogo, eu não vou estragar muito pra você. Tem uma lore do jogo, a gente vai visitar os nossos pais e a cidade está completamente vazia. Mas por que a cidade está completamente vazia? É isso que vamos descobrir. Aqui no game, a gente tem sempre essa visão, né, de periférica, assim. Você pode rotacionar e ser muito importante, porque libera coisas novas no mapa. E você tem que desenvolver pequenos, resolver pequenos mistérios. Então, se eu tentar abrir a porta, ela está trancada. Posso pegar essa escada, colocar essa escada pra tentar chegar na caixa de correio. Ao chegar na casa de correio, eu consigo abrir e vejo que dentro dela tem uma chave. Ótimo, peguei a chave. Tento abrir a porta de cima, não abre, mas tudo bem. Eu posso usar a chave na porta de entrada. Entendeu? É isso, essa é a vibe do jogo. Aqui a gente tem uma cena estranha. As cadeiras viradas, a mesa fora do lugar, os livros meio que bagunçados. E a gente pode começar a nossa exploração dentro dos cômodos. Então, atrás do quadro, não tem nada. Se eu rotaciono, eu tenho um gaveteiro aqui. Então, dentro da gaveta, eu tenho um livro. Dentro dessa outra gaveta, eu não tenho nada. Dentro dessa terceira gaveta, nada. Posso fechar? Fecha essa, abre aqui. Aqui não tenho nada também. Eita, e aqui tem um painel, senhoras e senhores. É isso mesmo, temos um painel. Um controle, alguma senha se libera aqui. A gente tem que descobrir de onde a gente vai tirar essa senha. Olha aí, uma chave vermelha. Hum, interessante. Bom, aqui desse lado a gente tem um roupeiro, umas janelas. Um interruptor. Uma estante de livros. Dentro dessa estante, temos algumas coisas, como um livro vermelho. Dentro dessa aqui, eu não tenho mais nada. E aqui, eu consigo controlar os livros. Hum, estranho. Claramente, estão faltando quatro livros aqui nesse lugar. Então, eu posso pegar um dos meus livros e colocá-lo aqui. Ok, aqui está faltando livro. Também vou colocar o livro aqui. Talvez, se eu fechar isso aqui, eu libere algo. Bom, aparentemente... Ó, tem um livro aqui escondidinho, embaixo da mesa, que eu não tinha visto. Será que tem alguma... Opa, tem alguma coisa... Tem algo atrás do sofá. Ok, parece que é algo aqui. O que eu posso usar para cortar esse adesivo? Precisamos achar algo para cortar. Temos uma chave vermelha numa fechadura vermelha. Então, você vai desvendando, encontrando coisas e desvendando esse mistério. Essa missão aqui, como eu falei para vocês, eu já fiz, né? Com o pessoal da live. Comando de TV. Aqui, acho um controle da TV. Uma chave de fenda. Várias coisas que podem parecer interessantes. A TV não liga. Mas eu posso ligar com o controle de TV? Ok, ok. Temos ali... Ah, tem um gaveteiro. Bom, o gaveteiro está trancado. Então, conforme você vai investigando, você vai descobrindo várias coisas, né? Olha aqui, ó. Mais um livro. Embaixo do cesto de roupa, outro livro. Precisa de alguma coisa para desatarraxar esse parafuso. Uma chave de fenda. Beleza, desligamos. Por que eu desliguei essa luz? O interruptor não funciona. Códigos secretos apareceram no gaveteiro. Tudo isso é muito legal. Porque, conforme você vai jogando, você vai descobrindo essas coisas, né? Então, agora chegamos na cozinha, ó. E a cozinha, a gente tem aqui mais um livro. Uma panela que não tem nada dentro. Um gaveteiro com nada dentro. Uma lata de lixo. Uma faca. E, mano, você tem que ir explorando tudo. Vendo o que pode ou o que não pode ser interessante. Aqui temos os negocinhos do fogão. Olha. Opa. Opa. Achamos o código, hein? Esquerda, direita, baixa e esquerda. Esquerda, direita, baixa e esquerda. Vamos lá, senhores. Onde que era mesmo? Aqui. Desculpa. Ele está bravo hoje. Esquerda, direita, baixa e esquerda, hein? Então, vamos lá, ó. Esquerda, direita, baixo. Oh my! Uma arma. O meu pai odeia armas. Por que ele aguarda? A iluminação importa. Canais de TV. 2, 3, 4, 2, 1. 5, 6, 3, 3, 4. Pera, a iluminação importa. Vamos ver o que está acontecendo. A partir do momento que eu volto aqui para o quarto. A gente consegue mexer na TV. Certo? E agora eu tenho um bloco de notas. O canal 2, 3, 4. Abrimos gavetas, senhores. Então abriu, ó. 1 e 3. O que será isso aqui? Eu preciso desvendar isso aqui. É uma senha, né? Então, onde eu vou colocar essa senha? E aí você vai explorando, né? Então, como eu falei, essa missão aqui eu já fiz. Por isso está mais fácil. Quando você não fez pela primeira vez a missão, obviamente, que é muito mais difícil. Aqui a gente já tem os mesmos símbolos das gavetas. Certo? Então está aqui, ó. Dois pauzinhos, ezinho, maizinho. A gente vai pegar esse notebook e vai levar com a gente. E vamos tentar desvendar essa parte do mistério aqui. Certo? É interessante, né, senhores? É interessante. Então, beleza. O que a gente já sabe aqui da nossa cola é que a gente tem o número 1 e o número 2. O 1 é o... É provavelmente o dois pauzinhos e o triangulinho. Certo? Então a gente vai colocar dois pauzinhos e o triangulinho. Volta. E aí coloca o próximo canal. O próximo canal é o 563. 563. Enter. E agora, ó. Ficou o maizinho e o 4, né? 3 e 4. Maizinho e quadrado. Maizinho e quadrado. Volta para o controle da TV. 2, 2, 1. É o Z e o quadrado agora. A gente vai abrir. Colocar Z e o quadrado. E a gente tem acesso a um computador. A gente tem aqui na foto uma estante de livros. É isso mesmo, senhoras e senhores. A estante de livros que a gente está tentando desvendar lá na sala. A gente tem acesso ao e-mail, mas está vazio. A gente tem outros joguinhos da empresa, né? Além de redes sociais também. A gente tem um bloco de notas que está vazio. Um negócio de play que está vazio. Contatos vazio. Twitter e Facebook, se eu clicar, ele abre o Twitter e o Facebook da desenvolvedora do jogo. Ok? Mas o mais importante desse notebook era essa foto aqui. Com ela a gente consegue desvendar o enigma dos livros, né? Falando em enigmas dos livros, eu tenho que cortar essa parte aqui de trás do sofá. Que vocês devem se lembrar. E peguei mais um livro. Então temos três livros verdes. Um e três vermelhos. Colocando os três livros verdes aqui, eu revelo um deles. Colocando os três livros vermelhos aqui, eu revelo o outro. A gente abre o notebook. Temos aí a cópia, certo? Ficou 3, 3, 2. Acho que é o mais fácil decorar. Então, 3. 3, 2. Será isso, né? Isso e o outro fica 4, 1, 1. Então fica 1, 2, 3, 4. Aqui só deixo 1. E lá. E alguma coisa se abriu, senhoras e senhores. É, manos. Porta, pé de cabra, uma escada. Luz que acende e desliga. Olha aqui, é uma marca de parede. Vixe, faltando um quadro. E agora, senhores? Outra porta trancada. Mais uma janelinha. Mano, e conforme você vai avançando, você vai liberando novos e novos objetivos. Como eu falei, esse aqui, né? Fica muito mais fácil, porque eu já fiz na hora da live, o pessoal do chat. Tem algumas pessoas que já jogaram. Aparentemente, esse jogo ele tinha pra mobile há um tempo já. E acho que o que saiu, na real, o recente dele é a versão 2.0 do game, sabe? Desci pela escada. E a gente tem o quadro que libera. E agora tem que desvendar esse. Como que a gente alinha todos os quadros, né? Moleque, eu alinhei. Isso aqui foi muito na cagada. Isso eu não decorei, não. Isso foi cagada mesmo. Mas tudo bem. Mano, tudo é isso. Tudo é você desvendar. É você encontrar o que você precisa apertar ou não, né? Então, tudo tem um segredinho. Tudo tem um macetezinho aí por trás, tá ligado? E conforme você vai clicando, o personagem vai reagindo, né? Então, ele vai te dando dicas. Então, por exemplo, aqui. Tô com as ferramentas. Um cofre secreto. Eu não sei o que número eu coloco ali. Nossa, um quadro. 19, 0, 1, 8, 5. Será? 19. Esse é muito fácil, tá? Só pra falar. Agora ainda mais que eu já sei. 0, 1. Agora que eu já sei, ele já é fácil por si só. Mas, obviamente, agora que eu já sei, ele ficou muito mais fácil. Eu não ia terminar a missão, não. Acabei terminando. Essa missão aqui é a das facinhas. Mas deu pra vocês entenderem bem a vibe do game, né? Eu encontrei a chave aí. A chave do cofre. E aí, quando você termina, você pega o seu carro e vai embora. Esse eu já sabia. Eu fiz o capítulo 2. O capítulo 2 já foi bem legal, bem extenso. Muito puzzle pra quebrar. Teve um que eu não ia conseguir quebrar se não fosse o chat. O chat me ajudou muito em uma paradinha aí. E muita coisa vai acontecendo na live. Então, não perca. Todos os dias, a partir das 11 horas. E tá aqui apresentado mais um joguinho pra vocês. Lembrando, ao final de 5 jogos, eu faço uma grande enquete pra dizer qual foi o seu favorito. Então, se Tiny Room foi o seu favorito, não esquece de votar na enquete que vai sair em breve. Tá bom? Senhores, é isso. Espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar. Me ajuda muito também. O comentário sempre muito bem. Vamos acabando por aqui. Um beijo do Patifão. Até a próxima. É nóis. E tchau.